Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um espaço de formação, o nosso ateliê de literatura e outras linguagens. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Hoje é o nosso último, último entre aspas, ateliê. Eu sou a professora Ivanda, quem não me conhece, estamos aqui nesta ação formativa que envolve mestrandos e mestrandas do PROGEL, que é o programa de pós-graduação em estudos da linguagem no viés interdisciplinar. Hoje teremos a apresentação da nossa querida Renata Pensani, com tema muito importante, muito interessante, acho que vai ser um ateliê bem, bem produtivo, tá? Só para a gente explicar um pouquinho, essa ação formativa, ela se dá também em relação com o nosso projeto de extensão, né? Do LabFo, que é o laboratório de formação docente, nós temos também a nossa querida Lívia, que é a monitora do LabFo. Vou pedir para a Lívia falar um pouquinho do LabFo, pode ser, Lívia? E aí a gente inicia, tá? Essa experiência faz parte da disciplina de literatura e outras linguagens, e nós temos aqui o compartilhamento de pesquisas, de experiências dos nossos queridos estudantes, da graduação, da pós-mestrantes, pesquisadores, professores, muito valioso esse espaço. Lívia, querida, fica à vontade, e depois você já apresenta a Renata, nossa palestrante. Boa tarde, professora. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Então, como a professora disse, essa atividade, ela tem essa relação, né? Ela está envolvida com o projeto LabFo, e o projeto LabFo é um laboratório de formação docente, educação literária, linguagem e inovação pedagógicas, inovações pedagógicas, na formação de leitores críticos para a cidadania e inclusão social. Então, o LabFo, né? Ele faz parte do Multilab. O Multilab é um programa de extensão da Universidade Federal Rural de Pernambuco, aprovado no edital BEST da UFRB de 2021, com atividades em 2021 e 2022, né? E o Multilab é um laboratório multidisciplinar de formação docente, metodologias ativas e tecnologias digitais, em busca de práticas dialógicas para a vivência cidadãs. O nosso projeto, ele faz esse diálogo entre ensino, pesquisa e extensão, proporcionando essa oportunidade, tanto para os alunos da graduação, da pós, envolvendo também os professores da educação básica, na formação continuada e na formação inicial. Hoje nós teremos no ateliê de literatura e outras linguagens, a palestra, né? Que se intitula Escrever com e sem palavras, a literatura ilustrada e as interações interlinguagens com a Renata Pensano. Então, vou agora oficialmente apresentar a Renata, mas antes eu vou dar uns recadinhos rapidinho. Vocês participem aí no chat, com comentários, viu gente? E sugestões e dúvidas para a gente ter um momento de debate e compartilhamento mesmo. E vocês fiquem de olho no chat, que a gente vai compartilhar o link da ata da frequência, para que vocês registrem a participação e depois recebam o certificado, tá certo? E a gente já está entrando na reta final, né, professora, do nosso LabFo. Mas, de todo jeito, já já eu vou compartilhar aqui com vocês os links do Instagram e do canal do YouTube, para vocês conhecerem mesmo o projeto. Agora, oficialmente, né, apresentando Renata. Renata Pensano é jornalista, escritora e pesquisadora em literatura e infâncias, especialista em livros, imagens e materialidades pela Casa Tombada e mestranda em estudo da linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde pesquisa o gênero crossover. É autora do livro A Coisa Brutamontes, da Companhia Editora de Pernambuco, finalista do Prêmio Jabuti e selecionada para a Feira Internacional do Livro de Bolonda. Então, Renata, seja bem-vinda, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Lívia, Ivanda, colegas de sala, postinhos conhecidos e desconhecidos. É muito legal ter essa oportunidade para falar sobre ilustração. Então, eu queria só contextualizar um pouquinho de onde veio essa ideia. Aqui no ateliê, a gente viu outras apresentações fazendo links entre literatura e outros tipos de linguagem, né? Então, teve música, teve cinema, teve um pouquinho de tudo. E aí, a gente conversando durante a disciplina, eu e a Ivanda e o pessoal, eu cheguei à conclusão de que faltava um pouco a gente falar de ilustração. E aqui, o legal é que a gente vai falar de ilustração a partir de um lugar em que a própria ilustração é uma linguagem. Então, ela está menos em relação a e ela é mais o próprio, a própria linguagem em si, né? Nas outras apresentações, a gente viu a literatura em contato com outras linguagens. Aqui, a própria ilustração é uma linguagem. Então, eu acho importante dar esse pano de fundo e também explicar que a minha área de atuação é a literatura para a infância. E eu uso esse termo bem entre aspas, porque eu recuso bastante essa classificação. Eu acho que os livros são para todos, são para qualquer idade. A gente acha que a gente não precisa ficar presa nesses rótulos, nesses adjetivos limitantes. Então, vamos lá. Vou apresentar aqui. Aí, vocês me avisam, vocês estão ouvindo direitinho? Vendo direitinho, tá bom? Vou perder o contato com vocês. Vocês já estão vendo? Ainda não, Renata. Já estão vendo? Não? Peraí. Ainda não. Um minutinho. Agora sim? Sim. Sim? Então, bom. Nossa apresentação de hoje se chama, então, Ilustrações como Literatura. Interações entre texto verbal e texto visual no livro ilustrado. Mas ela também pode chamar, escrever e narrar com imagens, né? Como a Lívia falou, que era a ideia inicial da apresentação. A gente vai circular um pouquinho por aí. Aí, como ponto de partida, eu coloquei aqui uma citação do Barthes. Ele diz que literatura é um espetáculo de palavras. Aqui, nessa breve apresentação de hoje sobre livro ilustrado, a gente vai acrescentar um protagonista nesse espetáculo, que é a própria imagem, né? Quando a gente está falando de livro ilustrado infantil, infantil, bem entre aspas, esse espetáculo ganha mais um personagem. E ele só acontece a partir da conjunção entre palavra, imagem e muitas vezes também com a materialidade do livro enquanto objeto. Porque no livro ilustrado, a gente lê a obra como um todo. A gente lê a palavra, a gente lê o desenho, a ilustração, a gente lê os elementos pictóricos, a gente lê a materialidade, o papel do livro, a estrutura em que o livro foi pensado. Tudo isso faz parte da leitura e do texto do livro. Mas a gente vai chegar lá. Aí, como ponto de... Para apresentar um pouquinho o nosso percurso, eu coloquei aqui um breve sumário de onde a gente vai trilhar por hoje, para onde a gente vai. A gente vai começar com umas breves conceituações do que é livro ilustrado, do que é livro imagem. Depois, sei que está todo mundo cansado, fim do ano, final do semestre. Então, a gente vai fazer uma coisa bem suave, bem gostosa, para a gente fazer também passeios práticos, não só teóricos. Então, depois a gente vai para uma videoleitura de um livro chamado Fique Longe da Água, Chile, de um autor inglês que eu gosto bastante, o John Birmingham. Depois, a gente vai para alguns passeios teóricos, falando sobre alfabetização visual, como ler um livro ilustrado, esse aspecto leitura-leitor. E também falar um pouquinho sobre linguagem como interação. Depois, a gente vai ter uma segunda videoleitura, então a gente vai ler dois livros hoje, juntos aqui. Dessa vez, do Este é o Lobo, que é um livro do Alexandre Rampaz, publicado pela Pequena Zahar. E, por último, uma instigação para a gente pensar por que ler mais livros ilustrados, sendo a gente um leitor criança ou não. Então, é mais ou menos esse percurso que a gente vai fazer hoje. Aí, para começar, eu queria propor que a gente pensasse três coisas. O que é um livro ilustrado? O que é para vocês um livro ilustrado? Quando vocês pensam nesse termo, o que vem à cabeça? Qual é a definição que vocês dão? Se livro ilustrado é a mesma coisa que um livro com ilustrações ou não? Se é uma coisa diferente? E se for a mesma coisa ou não, o que os diferencia? O que só é um livro ilustrado uma coisa separada do livro com ilustrações? Então, eu vou abrir aqui, se alguém quiser falar, alguém quiser dar uma pista do que é livro ilustrado para vocês? Se não, a gente segue. Então, vamos ter que... Alguém quer falar? Eu vou falar porque eu sempre quero falar. O Pedro também, ó. O Pedro também levantou a mão. Vou falar rapidinho o que eu acho, né? Eu acho que o livro ilustrado é como o conceito inicial que você falou, que a ilustração compõe a história. E um livro com ilustração é aquele livro que ele existe independente da ilustração. Pode existir a versão não ilustrada e a versão ilustrada. Pode ser isso. Pode. Posso passar a palavra para o Pedro, né? O Pedro também quer comentar. E, Fernando, acho que primeiro vem o Pedro. Diga lá, Pedro. Pedro, a gente não está ouvindo. A gente não sabe se você está falando. Vou voltar aqui para... Vou voltar aqui para o Pedro. Enquanto o Pedro vem, posso falar? Diga lá, Fê. Vê, eu... Renata, tudo bom? Enfim. Tudo? Só falando. Porque eu acho que um livro ilustrado, na verdade, a ilustração, ela compõe o processo todo, como você bem explicou, né? Ele compõe o processo todo de feitura, né? Da história. E com ilustrações, a ilustração, ela aparece quase como um adendo, complementando ou trazendo uma outra experiência estética para o leitor, né? Como livros que têm playlist, enfim. Essas coisas. São outros... Esse acesso a outros espaços, então, sei lá. Maravilha. Perfeito. É bem por aí que a gente vai pensar mesmo. Será que o meu notebook deu uma travada? Vocês estão escutando? Está bem baixinho, Pedro, mas agora está dando para ouvir. Meu notebook deu uma travada, desculpa. Eu acredito que o livro com ilustração... O livro ilustrado, ele não precisa da história escrita em si, porque as imagens já contam a própria história. E o livro com ilustração precisa de um texto e as imagens fazem como se fosse um complemento da história. Eu acho que é assim, mas eu não tenho total certeza. Vocês tocaram em pontos bem legais para a gente pensar junto. Porque a gente pensa assim, ó, que o livro ilustrado, ele é um gênero em si, né? Ele é um gênero literário. Então, dentro desse gênero literário, tem várias relações possíveis entre as linguagens ali compositivas do livro, como o Fê falou, né? Que a ilustração é uma das linguagens compositivas do livro. No caso do livro ilustrado, ela pode ter uma relação de complemento com o texto verbal, ela pode ter uma relação de redundância, pode ter uma relação de contraponto. A gente vai passar por tudo isso. Mas como você citou o livro imagem, acho legal a gente falar, até comentar aqui que as ilustrações que estão na apresentação que eu vou mostrar para vocês são todas da Suzy Lee, que é uma autora sul-coreana, muito conhecida principalmente pelos livros imagem dela. Ela tem também texto com linguagem verbal, mas o grande trabalho dela é focado no livro imagem. O livro imagem é aquele tipo de livro que não tem, de fato, a linguagem verbal, só tem a linguagem visual. Então, a gente entende o livro imagem como uma subcategoria dentro do gênero livro ilustrado. Não necessariamente todo livro ilustrado não vai ter palavra e nem vai ter só a imagem. A ideia é que as linguagens estejam sempre em conexão. Então, vou voltar aqui para a apresentação para a gente seguir. A gente vai passar por tudo isso que vocês falaram. Voltando. Vocês estão vendo de novo? Ainda não, Rina. Agora sim? Ainda não. Eita, meu computador está doido. Agora sim, né? Agora sim. Pronto. Então, voltando lá, né? Essas três perguntinhas, a gente vai tentar responder elas um pouco agora com uma base teórica de duas pesquisadoras. Ah, antes disso, aliás, desculpa. Antes disso, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente pensar. Algumas pistas. Eu coloquei como pistas, que eu acho que é uma palavra boa para a gente pensar que, na verdade, as coisas não têm que ter uma resposta única, né? Uma resposta absoluta. Então, essas três coisas ajudam a gente a pensar se quando a gente pega um livro que tem texto e tem imagem, se aquilo é um livro ilustrado ou não. Então, a primeira coisa é se o conteúdo determina a forma ou é a forma que transforma o conteúdo. A segunda coisa, a leitura ultrapassa a apreensão do código verbal e alcança outras capacidades sensoriais, né? Ou seja, a gente vai ler, além do texto verbal, a gente vai ler também as imagens e os elementos de design, os elementos pictóricos daquele livro ou não. E terceiro, se aquela obra convida as linguagens compositivas para formar uma narrativa que vai surgir do encontro entre elas, né? Ou seja, se a gente isolar texto e ilustração, será que a história acontece da mesma forma ou não? A história acontece justamente na conexão entre elas. Então, essas três pistas ajudam a gente a pensar o que é um livro ilustrado. Aí, a gente, eu coloquei aqui uma teoria que eu acho bem, uma coisa assim, bem genérica e ao mesmo tempo bem assertiva para a gente pensar, que são duas, uma definição descrita pela Nicolaeva e pela Scott, que são duas pesquisadoras suecas, na verdade, uma delas é russa, Nicolaeva. Esse livro chamado Livro Ilustrado, Palavras e Imagens, foi publicado em 2011 pela Cossack Naif, mas a gente encontra ele fácil no estante virtual. e elas vão definir o livro ilustrado como um tipo de produção que suporta as linguagens verbal e não verbal de uma maneira igual. Ou seja, ambas são essenciais para a interpretação completa daquela obra, né? Se uma delas não estiver ali, o livro fica manco, a história não acontece. Então, elas descrevem três relações entre as palavras e as imagens dentro de um livro ilustrado. A primeira é de redundância, quando a ilustração repete, né? Redunda mesmo, o que a mensagem do texto está dizendo. Então, se você ler no texto, o menino pegou a bola, na ilustração, muito provavelmente, no caso da redundância, vai estar o menino com uma bola na mão. Na relação de reforço, a imagem reafirma o que é narrado pela linguagem verbal. E aí, a imagem pode compor outros elementos que não estão necessariamente expressos no texto. Então, o menino pegou a bola. A imagem vai poder narrar outros elementos que o texto não está dizendo, mas não necessariamente vai contradizer o texto. E, na relação de contraponto, que eu até coloquei aqui um destaque em cor de rosa, porque a gente vai trabalhar bastante esse conceito hoje, que é o que mais me interessa, que é quando a imagem e o texto, eles contam histórias distintas. E eles ficam fazendo essa brincadeira, que para o leitor é muito rica, né? Para o leitor criança, ainda nem se fala, né? Quando o texto e a imagem ficam disputando a autoridade daquela narrativa. Quem está dizendo a verdade, quem está contando a história primeiro. Então, é muito interessante de ver como o contraponto acontece no livro ilustrado. Aí, eu coloquei aqui uma definição da Suzy Lee, né? Sobre livro imagem, já que a gente já falou sobre isso. O livro imagem é uma das muitas formas do livro ilustrado, né? É uma categoria, quando a gente fala subcategoria, não é diminuindo o livro imagem, pelo contrário. O livro imagem é uma categoria muito rica, muito maravilhosa. Mas ela é uma das muitas formas do livro ilustrado, não é a única. E nem todo livro ilustrado vai ter somente imagem. Aí a Suzy Lee vai dizer que o modo de expressão não significa simplesmente as palavras ou as figuras. Significa todos os métodos que podem efetivamente transmitir a mensagem ao leitor. O modo de combinar palavras e imagens, o estilo e a estratégia das figuras, o formato do livro e a direção em que as páginas são viradas. A Suzy Lee, ela disse isso em 2012, nesse livro, não sei se está dando para ver a capa dele aqui, está aqui em mim. A trilogia da margem é um livro processo da Suzy Lee, em que ela vai contar como que ela compôs essa trilogia, que ela chama de trilogia da margem, que é o livro chamado Sombra, O Espelho e A Onda. São três livros em que ela brinca com a relação da dobra do livro. Os personagens ficam o tempo todo interagindo com a dobra, com a dobra mesmo do livro, a margem. Então a margem é um personagem nesses livros da Suzy Lee. E aí essas imagens que vocês vão ver ao longo dos slides são todos esses três livros. Coloquei aqui para a gente ficar pensando também nas imagens e quando a gente vê as teorias. Aí, mais uma citação desse livro da Nicolaeva, a palavra imagem, é na interação das palavras e imagens que novas e fascinantes soluções podem ser encontradas. Da mesma forma, enquanto as palavras podem apenas descrever dimensões espaciais, as imagens podem explorar e jogar com elas de maneira ilimitada. Aí, eu vou falar um pouquinho desse livro e depois a gente vai ler ele, tá? Eu vou colocar um vídeo-leitura de uma narradora de histórias para a gente conhecer o livro a fundo. Esse livro é um exemplo muito rico de narrativa em contraponto, que é aquele tipo de texto em que a imagem, a imagem, ilustração e o texto verbal, eles ficam contando histórias diferentes, convidando o leitor a tal, o tempo todo olhando para cá, olhando para lá, principalmente nesses livros que eu vou trazer hoje. Eu tive o cuidado de trazer obras que tenham uma estrutura simplificada, nesse sentido estrutural mesmo, de dividir o texto, o livro em duas partes, né? Então, do lado de cá está uma coisa, do lado de cá está outra, para a gente visualizar bem certinho o que acontece de um lado e o que acontece do outro. Então, vou sair aqui da ilustração da apresentação. Eu acho que para colocar direitinho com o som, eu preciso descompartilhar e começar de novo, né? Para o som ir direitinho. Acho que sim, querida. Gente, dois anos de pandemia, eu ainda não aprendi coisas básicas. Faz parte, nem se preocupe. Vamos ver. Ó, vocês estão ouvindo? Melhorou? Não. Não? Está bem baixinho. Está baixinho? Melhorou? Agora estão ouvindo? Ainda não. Não, o vídeo está correndo, né? Tu quer mandar para mim para eu testar daqui? Porque da outra vez o de algum também não funcionou. Se tu quiser mandar o link aqui no chat, eu posso tentar. Isso. Eu acho que eu esqueci de apertar, porque tem um botãozinho que quando aperta, quando você aperta para apresentar, tem um botãozinho de som, mas não está aparecendo aqui para mim. Posso mandar para você então, Vivi? Aí você coloca? Pode, coloca aqui no chat que eu já posso tentar. Ó, esse aqui. Ó, esse aqui. Para o Wix e e-commerce e crie uma loja virtual profissional que atrai a atenção dos seus compradores. Crie uma vitrine online de última geração e personalize como quiser. Exiba seus produtos em páginas incríveis. Olá, galerinha. Tudo bom? Se você puder colocar uma terra de sala cheia, acho que fica melhor para visualizar. Aí, pronto. O áudio está ok agora? Vocês escutaram ela falando rapidinho? Sim. Pronto. Vou voltar. Olá, galerinha. Tudo bom? Hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui, ó. Eu acho uma graça. Fique longe da água, Shirley. Esse livro é do John Birmingham, um dos pioneiros do livro ilustrado moderno na Inglaterra. Contrasta as cores aldociosas do selvagem mundo imaginário da menina Shirley com as cores pálidas da vida patata de seus pais. Diz aqui que é um livro revolucionário que faz com que crianças e adultos olhem uns para os outros com mais compreensão. E a tradução é do Claudio Alves Marcondi e a editora é Rosac Naif. Vamos ver a história desse livro? Claro que está frio demais para entrar no mar, Shirley. Vamos colocar as cadeiras aqui. Por que você não vai brincar com aquelas crianças? Cuidado para não sujar seus sapatos novos nesse piche nojento. Não brinque com o cachorro, Shirley. Você não sabe por onde ele passou. Shirley, essa é a terceira e última vez que eu vou te perguntar. Você quer beber algo ou não? Preste atenção onde você joga essas pedras. Pode acertar alguém. Nem pense em levar essas algas fedorentas para casa, Shirley. Depois que seu pai descansar um pouquinho, talvez ele brinque com você. Logo mais, temos de voltar para casa. Minha nossa, olha a hora. Precisamos ir. Está ficando tarde. Pode ir. Pode parar, Lívia. Obrigada. Vou voltar para a apresentação. Então, vocês viram que esse livro usa, então, o contraponto. E o que eu acho mais legal do contraponto é que não necessariamente ele tem que usar o humor, mas frequentemente os livros que têm contraponto usam o humor, usam esse sarcasmo na hora de apresentar a história. Eu acho muito legal. Não sei se deu para ver por conta da limitação da tela aqui, né? Mas vocês viram que enquanto os pais estavam preocupados que a Shirley ia se sujar, que o cachorro estava molhado, enquanto eles estavam dando várias instruções para ela não fazer isso, não fazer aquilo, a Shirley estava lá no mundo da imaginação dela, brincando, enfrentando pirata, mergulhando, conhecendo criaturas abissais, tudo isso acontecendo sem que os pais dela se dessem conta, justamente porque eles estavam ali em universos diferentes, né? O pai mergulhado na leitura do jornal, a mãe estava tricotando e a criança no mundo dela ali. Então, essa brincadeira entre o contraponto, o contraponto entre imagem e texto, normalmente ela revela uma série de assimetrias que dizem respeito não só à materialidade do livro, né? O código verbal e pictórico do livro, mas também a questões subjetivas, né? No caso desse livro do John Burningham, tem essa assimetria entre o adulto e a criança, né? Porque a criança é sempre esse, ele é representado aqui como esse ser que está sempre no próprio mundo, não se preocupando com as instruções do mundo adulto, enquanto os adultos estão ali dando uma série de instruções e sempre está pensando no que ela está fazendo, né? Então, eu acho muito legal como que o contraponto opera no livro e ajuda a gente a ampliar muito as possibilidades de leitura, né? Aí, seguindo, então, uma brincadeira de imaginação, agora que a gente leu esse livro, eu coloquei dois textos aqui, que são duas frases isoladas desse livro do John Burningham, para a gente pensar como que a gente ilustraria esses textos abaixo, né? Então, um deles é, não brinque com cachorro, Chile, você não sabe por onde ele andou. E a outra, logo mais temos que voltar para casa. Se a gente fosse ilustrar esses textos, será que a gente usaria qual daqueles três modos de interação entre palavra e imagem que a Nicolaeva e a Scott descreveram? Será que a gente iria para a redundância, né? Será que a gente iria narrar estritamente o que o texto está dizendo? Será que a gente iria acrescentar algum ponto a mais que não está narrado no texto? Ou será que a gente iria justamente fazer o que o John Burningham fez, que é colocar os dois em contraponto e cada um contando uma história diferente? Então, essa brincadeira de isolar texto e imagem é muito legal para a gente pensar e visualizar direitinho como que os textos não fazem sentido separadamente. Quando eu uso aqui a palavra texto, eu estou dizendo de texto como um todo, né? No livro ilustrado a gente considera texto tudo que está ali representado no livro, não só o texto verbal. Aí, da mesma maneira, a gente fazer o contrário, como que seria a narração verbal dessas imagens, né? Essa aqui, que a gente já leu agora, é uma que o pai lá está dizendo Chile, não brinque com o cachorro, porque você não sabe por onde ele andou. E a Chile estava lá, sendo ameaçada por piratas, prestes a cair no mar. Essa aqui também, uma outra imagem do livro, ela lá achando um tesouro escondido e o pai cochilando embaixo do jornal e a mãe tricotando, fazendo crochê. Aí, é legal de pensar como o livro ilustrado, ele revela uma série de questões em relação a como que a gente aprende a leitura de forma cultural, histórica, né? E revela o nosso déficit de alfabetização visual. Por que o déficit, né? Porque, historicamente, no Ocidente, principalmente no Ocidente, né? Porque, se a gente for olhar no Oriente, tem muitos livros que começam do contrário, né? Tem uma ordem inversa do que a gente aprendeu. Mas, por aqui, no Ocidente, a gente aprende a ler as palavras e, depois, as imagens no livro. E a gente sempre lê, né, numa ordem específica, né? Da esquerda para a direita, primeiro as imagens, o primeiro texto verbal e, depois, o texto pictórico, narrativo, ilustrativo, né? Mas, no livro ilustrado, isso não acontece. Ou melhor, não precisa acontecer assim. Porque o livro ilustrado, ele pressupõe uma série de outras relações entre palavra e imagem, e é justamente nessas outras relações que está guardada a potência da leitura. E as imagens, elas têm igual ou maior importância para a narrativa e a composição dos sentidos da história. O livro ilustrado, seja ele qual das três relações que a Nicolaeva descreve ali, redundância, reafirmação ou contraponto, o livro ilustrado, ele sempre pressupõe um tipo de leitura que é polissêmica, porque o sentido vai depender muito do leitor e de quanto ele está disposto a se entregar para aquela história acontecer de variadas maneiras. E quando as crianças tomam contato, vocês podem imaginar que isso é mais plural ainda, né? Porque a gente, como adulto, tem uma série de camadas que a gente vai acrescentando no ato da leitura que a criança não tem. Ela lida com aquilo muito naturalmente, né? Quando a gente vê uma criança lendo um livro e imagem, eu tive a oportunidade de ver muito isso, porque eu trabalhei num projeto que tinha, que ela trabalhava com crianças e idosos, então dava para ver muita diferença. As crianças, elas tinham muita facilidade de criar histórias, criar histórias para livros que não tinham código verbal, que tinham só ilustrações. Elas iam criando e elas liam as imagens de uma maneira muito natural. E nós, adultos, nem sempre temos essa facilidade. E aí, por isso que a gente pensa também nesse termo negligência do olhar, que é um termo usado pelo Rudolf Arnhemann, que é um filósofo alemão, ele diz que a gente negligencia o dom de compreender as coisas através dos nossos sentidos. Nossos olhos foram reduzidos a instrumentos para identificar e medir. Daí, sofremos de uma carência de ideias exprimíveis em imagens e da capacidade de descobrir o significado do que vemos. A capacidade inata de entender através dos olhos está adormecida e deve ser despertada. Eu acho bonito quando ele fala que está adormecida, porque é justamente por isso, né? Porque se a criança tem isso naturalmente, depois, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo isso, então o livro ilustrado é esse tipo de livro que coloca a gente em contato de novo com isso, faz a gente exercitar isso de novo, né? Aí essa imagem que eu coloquei aqui embaixo é uma daquelas que eu comentei, né? Da trilogia da margem. Essa específica é do livro Onda. Então vocês veem aí que a personagem, ela está quase entrando na margem do livro. Um dos passarinhos também está quase entrando e saindo da margem do livro, porque a margem é um personagem. Por que será, né? Se a gente pega o texto para ler, pega o livro para ler em minuto, a gente vai ver que tem um papel muito bem delimitado pela autora para isso estar ali posto, né? É um livro que você fica horas lendo, você não termina nunca de ler. E é isso que torna ele tão rico. Aí, passando adiante, eu coloquei aqui uma frase muito, eu acho, muito instigante do Odilon Moraes, que é um pesquisador muito importante do livro ilustrado. Inclusive, ele foi meu orientador na pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação justamente sobre o contraponto, sobre esse recurso narrativo que coloca a texto e a imagem em oposição, né? Ele vai dizer que um adulto, quando lê para uma criança, redescobre a imagem, enquanto a criança descobre a palavra. Isso é lindo e define de uma maneira muito simples, né? Porque a criança, se ela não foi alfabetizada ainda, ela está em processo de descoberta do texto escrito, né? Enquanto o adulto, ele já está alfabetizado para o texto verbal, mas ele tem que redescobrir a imagem, né? E é muito irônico até, porque a gente vive num mundo em que a gente é bombardeado por imagens o tempo todo. Mas até que ponto que a gente tem capacidade de ler, de fato, essas imagens, né? Como que a gente interpreta, cria sentido para as imagens que a gente tem contato no dia a dia. Então, o livro ilustrado é esse lugar onde a gente vai estar sempre em relação de redescoberta, de recriação da linguagem. É isso que eu acho tão lindo, o livro ilustrado. Aí, para pensar em como ler um livro ilustrado, eu coloquei aqui três pontos para a gente pensar. Ler um livro com imagens é sempre diferente de ler um livro de imagens, e que também é diferente de ler uma imagem e uma palavra isoladamente. Justamente porque a gente viu aqui, nesse exemplo do John Birmingham, que as coisas acontecem em conexão. Então, se a gente não está muito atento a uma das duas linguagens, a história não vai se completar de uma maneira ideal, né? Quando essas múltiplas linguagens se juntam, as possibilidades crescem ainda mais. Por isso que a leitura desse gênero é sempre multimodal e polissêmica. multimodal, justamente porque ela se apoia em vários tipos de linguagem, né? Então, na ilustração, no texto verbal, nos elementos pictóricos, o livro ilustrado, ele convida a gente a ler a guarda do livro, a contracapa, a lombada do livro, muitas vezes interage com a estrutura, a epígrafe, todos os elementos que estão ali postos fazem parte da narrativa. Claro que não é todo o livro ilustrado que faz isso, mas os que são mais instigantes e os que mergulham mesmo no conceito livro ilustrado fazem isso e é muito rico quando a gente se dá conta. Isso pode acontecer. E, por fim, ler um livro ilustrado como literatura significa uma desobediência da lógica da leitura e das regras do que é considerado ler, justamente por aquilo que a gente viu, né? Se a gente aprendeu que no Ocidente, a maior parte das vezes, a gente lê as histórias da esquerda para a direita, e primeiro a palavra e depois a ilustração, aqui a gente vai entender que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, a gente pode ler quantas vezes a gente quiser a imagem, a gente pode voltar para o texto, voltar para a imagem, e é sempre uma conexão entre as duas. Aí tem esse conceito de tudo pode ser um texto, coloquei aqui uma citação da Eleonor Favre, do Koch, que eles dizem que não só os textos verbais, mas também os pictóricos, arquitetônicos, filmes ou qualquer outro pode ser concebido como texto. Ou seja, o texto aqui no conceito do livro ilustrado, ele deixa de ser só uma coisa estritamente verbal para passar a ser qualquer tipo de expressão do pensamento humano. Então, um texto pode ser uma escultura, um poema, uma música, tudo é texto. E é nesse conceito que está apoiado o livro ilustrado. Então, ao mesmo tempo que a gente fala que tudo é texto, tudo também é leitura, né? Se a gente fala de ler um livro ilustrado, a gente está falando de ler tudo. Ler o texto, ler a imagem, ler o design, e tudo mais que está ali posto. Aí, para a gente filosofar um pouco, então. Lá naquela instigação lá do começo, quando o Pedro falou do livro imagem, será que existe livro sem texto? O que é uma história sem palavras, né? Quando a gente pega um livro imagem, muita gente, bem compreensivelmente, pode se referir a esses livros como um livro sem texto. Mas será que existe uma história sem texto? Porque todo texto é criado no ato da leitura. O leitor vai pegar aquele livro e vai criar uma narrativa na cabeça dele. Então, eu, pessoalmente, acredito que não exista muito esse conceito de livro sem texto. Porque todo livro tem um texto. Ele pode só não estar colocado ali na materialidade do livro. Mas o texto está ali. Ele está prestes a ser descoberto a quem pegar aquele livro para ler. E aí, eu entendo também que a gente falseia um pouco negativamente a subjetividade de um livro quando a gente diz que ela não tem texto. Porque a gente parte do princípio de que tudo tem que estar posto na obra. E não necessariamente, né? Quanto mais o leitor puder ser incluído no processo de leitura, mais ampla e obra em aberto esse livro vai ser, né? Por isso que eu acho tão interessante falar sobre livro ilustrado. Uma dimensão também que o livro ilustrado ajuda muito a gente a pensar é essa coisa, a relação entre a leitura e o leitor. O leitor sempre se coloca em uma perspectiva condicionada quando analisa um texto, né? Então, se a gente pega um texto, a gente vai partir dos nossos próprios repertórios de mundo, né? Para ler aquele texto. Onde a gente mora, em que contexto a gente vive, que tipo de relação com a arte que a gente teve até ali. Tudo isso interfere no processo de leitura. Ao mesmo tempo, a leitura de um livro ilustrado, a leitura constitui o potencial literário da obra, né? A leitura é a dimensão mais valorizada pelo livro ilustrado, justamente porque é o leitor que vai definir o que pode acontecer nessa conexão entre uma linguagem e outra. E também, para a gente pensar que a diferença de um texto para o outro não existe na materialidade do código verbal, e sim na percepção do leitor. Aí a gente volta lá na estética da recepção, que a gente viu aqui na disciplina da professora Ivanda, que um preceito básico desse movimento, né? É dizer que o texto é rígido enquanto a leitura é orgânica e plural. Então, se a gente pega um texto, né? O abecedário, o ABC, ele vai ser sempre o mesmo. Mas se eu dar para a Luana, para a Joana, para a Maria, eles vão fazer determinados usos daquele abecedário, e aquele texto vai se transformar em milhares de outras coisas. Agora, imagina quando você pega o texto, mistura com a ilustração, com o design, com todos os elementos pictóricos que um livro ilustrado pode ter, isso se multiplica sem fim, né? É infinito o tipo de recepção que um livro como esse pode ter, né? Então, como o assunto é estética da recepção, o livro ilustrado acontece de variadas formas. E também para a gente pensar que a leitura de um livro ilustrado, ela pressupõe esse conceito muito bactiniano de interação, linguagem como interação. Porque ler um livro ilustrado, leva a gente a pensar na linguagem como esse lugar de contato, mesmo, né? Porque sem o contato, sem o leitor estar disposto e ativo na leitura, a obra não acontece. Porque aquilo que a gente determina texto no livro ilustrado, ele vai mesclar elementos estruturais, então, personagem, tempo, espaço da narrativa, com elementos pictóricos, cor, traço, ponto de vista, e por aí vai. Então, o livro ilustrado, ele encena esse jogo, essa brincadeira que vai depender necessariamente do leitor para acontecer de fato. E também para a gente pensar em outro conceito que a gente viu aqui na disciplina da professora Ivanda, é da Linda Hutchon, quando ela vai falar sobre intertextualidade. Ela diz que as obras, independente da mídia, são criadas e recebidas por pessoas. E é esse contexto experiencial e humano que permite o estudo da política da intertextualidade. Então, o livro ilustrado, ele é necessariamente, fundamentalmente, intertextual, se a gente for pensar nessa perspectiva. E também, é para a gente pensar, o livro como um circuito vivo. Esse conceito de circuito vivo, ele foi descrito pelo Ari Spil Stiles, no livro dele de 2005. Eles reafirmam esse lugar do intertexto entre palavra e imagem. E mais que isso, entre o leitor e o livro, como responsáveis por produzir o sentido em uma narrativa. E aí eles dizem que são os vazios, a simetria fundamental entre o leitor e o texto, que dá lugar à comunicação no processo de leitura. Então, partindo daí, a gente pode entender que o livro ilustrado é esse gênero que nos permite ver a linguagem como aquilo que pode ser infinitamente refeito. Eu acho esse conceito muito bonito, algo que pode ser infinitamente refeito. Porque o leitor está colocado 100% nesse conceito. Sem o leitor, isso não pode ser interpretado dessa forma. Então, para a gente fechar esse bloco mais teórico inicial, coloquei aqui um conceito do Paul Valéry. Ele dizia que são as propriedades excitantes da linguagem que nos permite ver outras dimensões, outras dimensões no texto. Então, ele diz que o texto, em seu rearranjo de coisas ressabidas, consabidas, descobre coisas novas, inventa o que já estava ali. Ele diz que as invenções militam contra a teoria. Justamente porque a gente pode teorizar, a gente pode se apoiar o quanto a gente quiser nas teorias do livro ilustrado. Mas, quando a gente pega um texto de fato, tudo que o autor previu para aquela narrativa e tudo que o livro, como suporte, prevê também, pode cair por terra. Ele pode acontecer de uma outra maneira. Maneiras totalmente imprevistas quando o leitor toma contato com aquele livro. E quando a gente fala de criança, então, isso é muito mais multiplicado. Aí, para a gente pensar um pouco e ler mais um livro que trabalha essas relações, queria perguntar para vocês se vocês conhecem o Lobo Mal. Imagino que sim, né? Lobo Mal, um personagem muito presente nos contos de fada, contos infantis, imaginário, infantil, cultura popular, tudo isso. Mas, será que a gente conhece mesmo o Lobo Mal? E aí, vou pedir para a Lívia, de novo, me ajudar aqui na apresentação. Você pode projetar, Lívia? Mais um? Posso, pode enviar o link. Vou colocar aqui o link. Mais uma videoleitura de um outro texto para a gente pensar nessas relações. Foi aí o link? Este é o Lobo, Alexandre Rampazzo. Este é o Lobo. Esta é a Chapeuzinho Vermelho. Este é o Lobo. A Chapeuzinho Vermelho não está mais aqui. Este é o Lobo. Esta é a vovó da Chapeuzinho Vermelho. Este é o Lobo. A vovó da Chapeuzinho Vermelho não está mais aqui. Este é o Lobo. Estes são um, dois, três, porquinhos. Este é o Lobo. Os três porquinhos não estão mais aqui. Este é o Lobo. Este é o Lobo. Este é o Lobo. Este é o Lobo. A princesa não está mais aqui. Este é o Lobo. Este é o Príncipe. Este é o Lobo. Este é o Lobo. Este é o Lobo. Este é o Lobo. Este é o Caçador. Este é o lobo O caçador não está mais aqui Aquele é o lobo Este é o menino Aquele é o lobo O menino não está mais aqui Ei, seu lobo Quer brincar? Sim, sim, sim Renata, acho que você está com o microfone Perdão, estou com o microfone mutado Voltando Então esse texto também trabalha nessa perspectiva da página dupla De um lado acontece uma coisa, do outro acontece a outra Mas aqui acontece um pouco diferente Ele brinca com a perspectiva mesmo Com o lugar que o personagem ocupa naquela página Vocês viram que no começo ele vai dizendo que este é o lobo Este é o lobo Este é o personagem Ele vai descrevendo os personagens Este é a Chapeuzinho Este é o fulano E aí de repente ele começa a dizer Aquele é o lobo A Chapeuzinho não está mais aqui Aí o que a gente começa a pensar? Se a gente for para o nosso imaginário Do que é o lobo mau A gente pode pensar inicialmente que o lobo Exterminou os personagens Que o lobo comeu os personagens Comeu a vavazinha Comeu a princesa Foi todo mundo embora Mas na verdade o livro está brincando o tempo todo Com a recriação desse personagem na cabeça do leitor A ideia é convidar o leitor para desfazer essa ideia De que o lobo mau é aquilo que a gente está acostumado a ele ser E criar uma nova imagem para ele Então quando a gente fala que ele é o lobo De repente ele vai se distanciando A gente percebe que quem está narrando a história Na verdade são os outros personagens E de repente o menino vem para convidar ele para brincar Então na verdade o lobo estava só querendo se enturmar E não conseguia As pessoas estavam com medo dele Estava todo mundo se afastando dele Então vocês percebem que quando a gente lê esse livro Se a gente isolar Da mesma forma que a gente fez lá com o Schiller Se a gente isolar o texto e a imagem A narrativa não acontece Se eu começar só a dizer pelo texto verbal Este é o lobo Este é a Chapeuzinho Este é a vovozinha Não vai acontecer uma história Da mesma forma que a gente lê só a imagem A história também não acontece Então queria convidar a gente a voltar Lá naquele slide Algumas das pistas Para a gente identificar o que é um livro ilustrado A partir dessa leitura Então de novo Nesse livro do Alexandre Rampaz O conteúdo determina a forma Ou é a forma que transforma o conteúdo E aqui a gente tem uma limitação Claro do suporte Que a gente está na plataforma Esse livro é muito legal de ler Mesmo ele O livro físico Porque ele é um livro verticalizado Ele é mais ou menos desse tamanho Ele é bem verticalizado E aí em cada lado da página Vai acontecendo as narrativas E aí quando o personagem Começa a se afastar Você vê muita diferença Você vê Para o livro ser vertical Você vê muito Essa perspectiva de uma maneira Mais clara no livro Então sim A forma determina o conteúdo A forma transforma o conteúdo Então deve ser um livro ilustrado Aí segundo ponto Essa leitura ultrapassa A apreensão do código verbal? Sim, que a gente vai ler as imagens também E nesse caso do livro do Alexandre A gente vai ler também O design, a arquitetura do livro A forma como ele foi pensado Desde o papel Até a disposição dos elementos Na página E como que isso é Dividido ali em dois planos Narrativos E por fim Se essa obra Convida as linguagens compositivas A formar uma narrativa Que surge do encontro entre elas E essa é a mais sim de todas Porque o encontro Entre o texto verbal E o texto ilustrado Aqui Acontecem É aí que a narrativa Acontece de fato Sem isso A narrativa não aconteceria Aí Para a gente pensar Por que ler um livro ilustrado Eu coloquei aqui Três incitações Eu chamo de incitações Porque eu acho que Quando a gente traz Citações para um trabalho acadêmico A gente está se incitando E incitando A pensar junto Então a primeira É do Alberto Mangel O Alberto Mangel Vocês conhecem Não sei se vocês conhecem Esse livro dele Chamado A História Natural Da Curiosidade Nesse livro Ele não está falando Sobre livro ilustrado Ele está falando Sobre curiosidade Mas eu achei muito legal Essa citação Para a gente pensar Sobre narrativa Sobre histórias Aí ele vai dizer Que inventamos histórias Para dar formas Às nossas perguntas Lemos ou ouvimos histórias Para perceber O que queremos saber Nos dois lados da folha Somos levados Pelo mesmo impulso Questionador Pelas perguntas De quem fez o que E por que E como E para que possamos Por uma vez Perguntar a nós próprios O que é que fazemos Como e por que E o que acontece Quando se faz Ou não se faz Alguma coisa Trouxe a citação Do Mangel Porque eu fiquei pensando No início da página Ele está dizendo Que dos dois lados da folha Somos levados Pelo mesmo impulso E esse livro do Alexandre É muito bom Para retratar isso Porque ele Convida a gente A pensar na materialidade Do livro E como que A forma como os elementos São distribuídos Determina Como a narrativa Vai acontecer Aí a segunda Incitação É da Cecília Baju Que é uma pesquisadora Argentina Que trabalha Ela trabalha muito A coisa do silêncio Ela tem um livro Chamado A estrutura do silêncio Que ela vai falar Sobre Os pontos Os não ditos Dentro do livro ilustrado Os livros ilustrados Diferentes de livros Que tem só texto verbal Eles tem muitas lacunas E é nessas lacunas Que o leitor entra Então Acontece muito De ter uma página em branco Nesse livro do Lampas A gente viu isso Tem uma página em branco Entre um texto e outro Tinha uma página Que tinha só três pontinhos O texto verbal Não estava ali Estava só subentendido E a Cecília vai trabalhar Nessa zona do não dito Então Aqui essa citação Ela diz Aqueles que leem São convidados A ativar estratégias De interpretação Para construir laços Entre o que é E o que não é Nós nos tornamos Detetives De sentidos Deliciosamente escondidos Eu acho muito legal Esse conceito de detetives Porque quando a gente Pega um livro ilustrado A gente é convidado A ver cada minúcia Que está ali Cada minúcia Cada detalhe Que foi pensado pelo autor E é claro que essa coisa De ser pensado pelo autor Não é algo Que necessariamente Vai limitar o livro Pelo contrário É um trajeto Previsto Como um início Mas é o leitor Que vai levar esse texto Para caminhos imprevistos E inimagináveis Aí por fim Uma terceira situação Da Maria Carolina Finati Que é uma pesquisadora De Minas E ela fala Que a história da língua É tão antiga Quanto a futura Porque ela vive Em cada corpo A evolução permanente Que possibilita A sua duração Eu acho muito legal Isso que ela traz De duração Porque tem um conceito Do Michel Melot Que é um pesquisador De livro ilustrado Especificamente Sobre o código Do texto mesmo Ele vai analisar o livro Enquanto objeto Ele diz que No livro ilustrado O suporte Condena a imagem A duração Se a gente pensa Na imagem Fora de um livro ilustrado A imagem é necessariamente Uma coisa estática A não ser que a gente Esteja falando De uma imagem audiovisual Mas numa fotografia Uma ilustração Ela é algo estático E no livro ilustrado Isso que é estático Ganha movimento Ganha duração Ganha sequencialidade Porque é no virar da página Que as coisas vão acontecer Que a narrativa Vai acontecer Então eu acho muito legal Que ela traz Essa ideia de duração E ela fala também Sobre revolução Revolução permanente Da linguagem Porque de novo O livro ilustrado É aquele tipo de obra Que faz a linguagem Ser algo Que pode ser Infinitamente refeito Então Algumas considerações Aqui para a gente pensar A partir de tudo isso Que a gente passeou aqui A potência dos livros ilustrados Põe uma experiência Em interlinguagens Que é isso que a gente Está discutindo aqui As narrativas verbovisuais Seja em seu formato De livre imagem Ou de livro ilustrado Propiciam ao leitor Um profundo estreitamento Dos laços de intimidade Com sua própria imaginação E subjetividade A gente viu isso No livro do John Birmingham A gente viu de novo No Alexandre Rampazo E vocês com seus repertórios De leitura Devem ter milhares De outros exemplos De como isso acontece Aí ponto dois Livros ilustrados Alagam a nossa capacidade subjetiva E essa é só uma Das muitas funções Do livro ilustrado Ela vai convidar Ele vai convidar a gente A sempre questionar O que é um texto verbal O que é um texto Imagético O que acontece Quando os dois se encontram E aí esse conceito Que eu acho muito legal De pensar Que o livro ilustrado Ajuda a gente A alargar também A capacidade de olhar Se a gente pensa no olho Como um músculo A gente precisa exercitar Ele todo dia Para que ele ganhe força E os livros ilustrados Ajudam a gente Nesse exercício De se conectar de novo Com a alfabetização visual De ler melhor as imagens Ler mais imagens E ler imagens Nos permite descansar Nesse discurso fatigado Do texto escrito Não sei vocês Mas às vezes Eu fico muito cansada De ler um texto Que só tem palavra E o livro ilustrado É sempre esse descanso Não só porque ele tem As lacunas De linguagem Tem palavras Tem páginas em branco Tem momentos em que Nada é dito De nenhum lado Nem da imagem Nem do texto Então é algo Que sempre convida a gente A dar um respiro E descansar Do discurso E ao mesmo tempo Ampliar o discurso Isso que eu acho tão legal A gente descansa E amplia o discurso Ao mesmo tempo E nesse sentido Eu entendo que o livro ilustrado Permite a gente ler mais E ler melhor Porque a importância Do olhar É sempre esse fenômeno Que seca A leitura De uma forma Incontornável Aí Aqui Algumas referências Dos textos Que eu usei Para essa apresentação Se vocês quiserem Depois eu posso mandar Para vocês E é isso Que eu tinha preparado Para hoje Obrigada Renata Querida Parabéns Você deu uma aula Foi um momento Incrível Nesse compartilhamento E Renata A gente percebe A tua paixão Pelo tema Didaticamente Você bem apresentou Trouxe várias reflexões Muito importantes Que a gente precisa De fato Estar sempre Refletindo E aí você traz Logo no começo Quando você iniciou Trouxe um ponto Bem interessante Que eu me lembrei Muito do Bakhti Na tua fala Essa questão Dessa relação Indissociável Entre a forma E o conteúdo Nessa composição Do objeto livre Sobretudo Nessa proposta Que você traz Dessa interface Imagem Os ditos Os não ditos As palavras E essa inter-relação Dinâmica Que o Bakhti Coloca muito isso Essa arquitetura Da obra literária Essa relação Dialógica Entre a forma E o conteúdo E eu acho Que com a tua apresentação Isso fica muito evidente Até pelos exemplos Que você vai trazendo E a gente percebe Esse diálogo Nessa relação Como a imagem Vai ganhando corpo E como A gente tem Uma dimensão Aí A multimodalidade Que você traz A perspectiva Polissêmica Da leitura O papel ativo Do leitor No processo De construção E de reconstrução Dos indícios Dos vazios Que vão sendo aí Reconfigurados Né? É muito interessante E aí você foi falando Eu fui lembrando Um monte de coisas Parabéns, querida Muito bom O seu trabalho Muito interessante A tua leitura Viu? Gente, agora a gente Vai abrir Né? Para Algumas perguntas Quem quiser Se colocar Pode se colocar Abrir o microfone E apresentar Alguma contribuição Ou quem desejar E tiver impossibilitado Pode também Colocar No chat Tá? Alguém gostaria Gente De trazer Alguma reflexão Alguns pontos Foram levantados Conexões intertextuais Conceição falou No momento Que você estava Naquele Naquela obra Que tocava Na representação Do lobo mau Aí Conceição Colocou Que lembrou Fez uma conexão Intertextual Com o chapeuzinho Amarelo Do Chico Puarque No processo Da representação Da imagem Do lobo E aí Essa Essa leitura Que você faz Bem interessante Que mais gente O José Carro Colocou Precisa a gente Compreender a leitura Como esse processo Prazeroso Como esse ato Dinâmico Que vai envolvendo O leitor Nesse processo De fruição Já estou extrapolando Um pouquinho De fruição estética E a participação Do leitor Nesse processo Maria Rita Colocou Parabéns Pedro também Parabéns Gostei bastante Bianca Está todo mundo aqui Elogiando A tua fala Muito boa Eu queria muito Ter trazido Um outro livro Também Que é difícil Direcionar os livros Porque Esse universo Do livro ilustrado É muito maravilhoso E quando você vai Numa sessão De literatura Infantil Na livraria Às vezes As pessoas Ficam olhando Mas você vai Comprar pra você Que idade Que tem a criança Que você vai Comprar esse livro Não, mas é pra mim Eu que quero Esse livro E às vezes Tem esse preconceito Então o livro ilustrado Também É esse gênero Esse tipo de obra Que convida a gente A se recolocar Também como leitor A redescobrir Os nossos silêncios As nossas preferências Como que a gente Lê imagem Isso tudo é muito legal Eu queria ter trazido Um outro livro Outros livros Na verdade Do John Classen Que é um autor Também inglês Muito expressivo Do livro ilustrado Ele trabalha muito Contraponto Também Tem um livro dele Chamado Esse chapéu não é meu Ele fala Ele vai narrar Como que um peixe É um peixe grandão Que perdeu o chapéu dele Ele tá no mar Procurando o chapéu dele E aí de repente Ele começa a procurar Pra perguntar Pra todo mundo Vocês viram meu chapéu? Vocês viram? E ele tá todo feliz Porque ele roubou o chapéu E ninguém percebeu Só que esse texto Ele trabalha A coisa do suspense Eu acho isso muito legal Igual quando a gente Pega um livro Do filme do Hitchcock Por exemplo A gente vai ver Que a gente Como espectador Sabe mais do que O próprio personagem Que tá ali colocado A gente fica com vontade De falar Sai daí Tem alguém atrás Vai atacar você O que acontece Nesse livro do peixe É a mesma coisa O leitor fica o tempo todo Olhando pra carinha do peixe E vê que ele vai mudando As expressões faciais E vai entendendo Que na verdade Tá acontecendo alguma coisa Ali que ele não tá sabendo Então eu acho muito legal Quando o livro Consegue colocar Essas dimensões Essas camadas De narrativa Entre uma linguagem Outra e o leitor Que vai se colocar ali Como um papel ativo Perfeito Fabíola querida Fica à vontade Só parabenizar E elogiar E o trabalho de Renata Sempre muito bom Com essa reflexão Do livro ilustrado Eu fico apaixonada Também por esse tema Vendo ela falar Porque E até às vezes Lembro com certa tristeza Algumas recomendações Assim que às vezes Um professor ou outro Dão algumas crianças Até meu filho Já passou por isso Ah não Você vai ter que parar De ler livros Ilustrados Porque você agora Tá maior E tem que pegar Livro só com texto Não sei Como se o texto Fosse só a palavra Escrita Não existe essa consideração Pelo texto visual Aí eu já escutei Até meu menino Dizendo Não Meu professor Diz que não pode ser Esse livro Porque tem muita imagem Eu digo Mas o que é Que mais A gente fica sem entender Porque Eu sempre falo Não, esse livro É tão bom Então Não, mas Ele achou Que era melhor Um livro Que só tivesse palavras Que não tivesse Quase ilustrações Então se tivesse Alguma ilustração Que fosse bem pequenininha Como se ler mais Palavras Fosse Mais louvável Do que Alguma coisa desse tipo É uma coisa muito Muito louca E eu acho Que esse trabalho De Renata Vem justamente Desmistificar Esse tipo de 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 imagem errônea Do texto O texto Não precisa ser Só de palavras Achei muito mais Que livro Do lobo E tal A gente imagina mil coisas A gente entra Naquela narrativa E é isso aí É o trabalho Do pesquisador É quebrar esses tabus Tá quebrando É um trabalho De formiguinha Porque isso acontece Muito Nossa Eu tenho Amigos Livreiros Que contam Cada coisa Que acontece Na livraria E não é culpa Das pessoas A gente aprende Assim A gente aprende Assim mesmo A gente aprende Que o texto É mais importante Do que a imagem A gente aprende Que ler É de um determinado jeito E o livro ilustrado Vem pra provocar Pra dizer que não Pode ser de outro jeito Pode ter outras relações Que a gente não tá vendo Ali E é muito bem vindo Que seja assim Pro livro Pro leitor Pra todo mundo Quando esse tipo De recomendação Que a Fabiola falou Sobre passar Ler livro com mais texto Quando esse tipo De recomendação Vem de um lugar Assim Ah o leitor Precisa se desenvolver Mais em relação Ao texto Porque tá na fase De alfabetização Eu acho Eu entendo Eu consigo entender Agora muitas vezes Vem de um lugar De preconceito mesmo Como se um livro Só com imagens Ou com mais imagens Fosse menor Do que um livro Com mais texto Isso é um preconceito Até porque Os livros ilustrados Eles estão dentro Dessa categoria Que é muito difícil De classificar Porque eles ficam No limiar Entre um livro de arte E um livro Pra infância Então é muito difícil Catalogar Tem livros Que você vê Que são livros Pensados pra infância Mas que estão Nas livrarias Catalogados como livro de arte Você vai procurar eles lá Junto com arquitetura Com arte Com design Então é É um desafio mesmo É um livro Que é um tipo de gênero Que convida a gente O tempo todo Ficar questionando Como que as coisas Estão postas E como que a gente Pode ultrapassar isso Perfeito E a gente vive hoje Muito essa cultura Da imagem E pra gente fazer Esse tipo de leitura A gente precisa ter Um processo De apropriação Que muitas vezes O adulto Não teve Ou não tem Ou não deseja Por conta desses rótulos Dos preconceitos Que vocês estão Bem colocando Eu acho que precisa Esse estímulo Pra esse processo De leitura Nesse campo Nesse campo Dessa integração verbal Não verbal Da palavra Da ilustração Acho que a gente Precisa estimular Em todos os cenários E acabar Renata colocou Vai pra livraria Comprar Aqueles livros Ah vai lá Qual a idade da criança Então acabar um pouco Com esses rótulos Porque a gente Precisa se libertar Um pouco A Paloma Colocou aqui Que Perguntando A você Renata Ela deve trabalhar Com a EJA Com a educação De jovens e adultos Se Essas discussões Se essa técnica Ela pode também Ser abordada Nesse campo Da EJA Se pode também Ser trabalhada No campo Da EJA Sim Eu até Lembrei De novo Daquele exemplo Eu trabalhei Num projeto Chamado Intergeracional Um tempo atrás Em 2017 Que era um projeto Que Não sei se vocês já ouviram Falar desse tipo De abordagem Que Coloca em Processo de aprendizagem Crianças e idosos E é uma coisa Que acontece No contraturno Escolar Então a criança Vai pra escola E no contraturno Da escola À tarde Ela fica tendo Essas atividades Que podem ser educativas Culturais E tal E nesse projeto Que eu trabalhava Tinha um projeto De leitura Chamava Espaço de leitura Que trabalhava A leitura Intergeracional Justamente Entre idosos E crianças Aí você falou Do EJA Paloma E eu acho que Não só acho que sim Como acho que É o lugar mais Papício pra gente Fazer isso Porque é justamente Nos adultos Que a gente precisa Trabalhar Essa Essa habilidade De ler imagens E de ler a interação Entre texto e imagem Porque a criança Ela faz isso Muito naturalmente A criança Ela pega um livro Sem imagem E ela vai criar Uma narrativa ali Ela não tem Nenhum tipo de dificuldade Com aquilo Agora o adulto Tem muita dificuldade Inclusive os livros Imagens Eles são muito Eles são um tabu Mesmo assim Dos mediadores Porque os mediadores Têm medo de pegar Livro e imagem Pra mediar Porque não sabem Mediar o livro Ah, mas como assim Não tem história Vou ter que criar uma história É um livro que desafia Todo mundo O leitor E quem tá mediando Então Acho que todo mundo Tá envolvido nesse processo Todo mundo tem uma parcela De como pode ser mais ativo Nesse processo De se colocar De criar Narrativa Enfim Como qualquer tipo De literatura A gente tá falando De subjetividade É uma coisa Sempre complexa De lidar Mas Eu acho que sim Muito legal Perfeito Conceição Pode falar Querida Fica à vontade Olha Renata Achei tão maravilhoso E pra dizer assim Que isso também Passa tanto Pelo papel do professor Porque por exemplo Às vezes que eu levo Meus meninos Pra biblioteca E eles têm Um momento De literatura livre Não direcionada Que eles podem pegar O livro que eles quiserem Eles ensinam Médio Quantas vezes Eu já vi menino Do terceiro ano Nas portas do Enem E chega e pega Um livro de ilustração Um livro de literatura Infanto-juvenil Né E tem que ter Muito esse papel Do professor De não intervir Deixa o menino ler Eu mesma adoro Livro de ilustração E conheço Inclusive o trabalho De uma autora Chamada Rejane Pascoal Que publicou Pela mesma editora tua Renata Sepp Que ela fez Um livro De contos Inteirinho Cada conto A partir de uma imagem Que ela Achou interessante Está sendo muito utilizada Inclusive em oficinas De criação literária A escrita A partir da imagem Né Então muito massa Muito importante Que bom que você está aí Para desmistificar Né O que assim Eu acho que a gente Muitos de nós Já acreditavam Que não tem isso De literatura Infanto-juvenil Literatura para adulto Ou esse preconceito Com os livros De ilustração Então achei assim Maravilhoso Maravilhoso Queria tanto Que fosse Mega difundido Porque é muito importante A gente ir quebrando Esses tabus Sim Tem uma pesquisadora Chamada Maria Tereza Andrueto Que ela fala Que o livro Em termos de literatura Sempre vai importar Mais o substantivo Do que o adjetivo Ela tem um livro Chamado Por uma literatura Sem adjetivos E adjetivo Nesse sentido Da classificação Do gênero mesmo Ela recusa Esse termo Literatura infantil E ela diz Que o substantivo Literatura Se mantém Por si só É literatura Ponto Não tem que ter Esse rótulo infantil E da mesma forma Eu penso As narrativas A narrativa Ela está posta ali Em variados suportes Na imagem No texto Na arquitetura Do livro Na guarda Enfim Quando o livro É bem trabalhado A narrativa Acontece de variadas Maneiras Então é muito bem-vindo Que a gente consiga Pensar nessas caixinhas Para não ficar limitado Maravilha Parabéns Mais uma vez Querida Ótimas reflexões Na tarde de hoje Mais alguém Gente Que gostaria De fazer alguma questão Lívia já está Colocando também A ata de frequência Do nosso laboratório Hoje Do nosso ateliê E aí Eu queria agradecer Bastante a participação Do público Em toda essa rodada De reflexões Que tivemos Ao longo dos ateliês De literatura E outras linguagens Estamos aqui Concluindo essa etapa Vamos dar um tempinho 2023 A gente vai deixar A rolar A rolar Né Lívia A gente não sabe Como vai ficar O LabFOR Teremos outras ações Mas num outro programa No outro projeto Enfim gente Agradecer bastante Gratidão a vocês E até a próxima E até a próxima Estaremos aí Estaremos aí Foi ótimo E gratidão Tchau 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 Tchau